Kaki MC é brabo 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 Só que não dá mais No bom que eu tô fazendo Na minha mente eu quero o ar Tô flutuando com esse flow Ela rebolando como se não houvesse amanhã Quero só me preocupar com a grã Ela é tão linda, chama ela de fã Mia shorty é minha maior fã Ele é fake e eu não saco a gã Na internet fica se pagã Você tá falando e eu tô cagã Ué, ué, ué